Música Dia de listras aqui na Uber A Uber que veste do 44 ao 54 E a listra já é uma unidade Eu tô rindo porque eu fiz uma overdose de listras Mas sabe que eu adoro uma listra Eu também gosto Eu acho super chique E a gente assim Vê esses últimos desfiles internacionais A listra continua Então além de ficar lindo É um investimento E tem que desmistificar essa história que a listra engorda Tudo depende do corpo E também do como a listra está A forma contusa também Então olha, é uma overdose Eu vou falar antes, vamos lá Peguei essa luzinha Olha que lindo Eu amo essas duas cores Essa blusa é linda Olha que blusa bonitinha É uma camiseta Mas super chique Tu pode botar com essa calça aqui Que eu peguei essa calça Que é uma calça mais clássica Bonita E aqui dá pra te fazer até um vestido Olha que lindo Que fica duas peças bem interessante E aqui tem o vestidinho Na mesma listra Da calça Olha que amor Tá lindo Olha a manguinha desse vestido Uma graça de vestido Olha aqui Esse vestido tem jeito de vestir muito bem Muito bem Ele é modela Mas não fica aquela coisa justa demais Sabe? Linda E essas cores eu amo Aqui eu peguei esse conjunto aqui Que essa aqui É a modelagem plus Então vai até o 54 Tá Então peguei Olha que saia maravilhosa Maravilhosa Essa branca toda com essa Assim Olha que amor Essa blusa É com esse cabote quadrado E o colágeno Botei umas pérola Que eu não tô fazendo Mas bem quentado Que tira aquele Super bom rosto Aquele negócio Olha essa aqui também Que eu acho linda Olha a saia Linda, né? Que saia linda Show Essa aqui tem todos os tamanhos? Tem todos os tamanhos A pergunta que não quer calar Linda essa saia Linda, né? Olha que chique Gente, eu tô olhando pra lá Porque tem um espelho Olha que chique Que fica com uma blusa Olha que lindo Nossa, eu acho muito elegante Essa saia Adorei Esse vestidinho aqui Já é uma coisa mais praia Mais dia a dia Olha que amor É super chique Também tem um felo Dos dois lados Botei com a blusa Aqui desse tá Nossa, fica amor Olha aqui que amor Adorei Não marca nada Cai retinho Maravilha Esse aqui é um vestido Que fica show no corpo Esse aqui eu peguei Pra mim Olha esse vestido Olha a sua cara É Olha aqui A listra aqui Lindo Aqui tem listra assim Cresquinho e chique, não é? Olha que amor E é um vestido que dá um movimento no corpo Em função dessas listras Tá bárbaro E tu emagrece uns 10 quilos com esse vestido É incrível Não, ele tá lindíssimo, sabe? Um amor E aqui é um colar de couro bem esportivo Bem esporte Eu adorei esse colar Aqui também eu peguei essa blusinha que é da mesma Que amor Olha que amor É a mesma Mesmo padrão da outra Mesmo padrão Só o tecido mais fininho Olha que chique Olha que lindinho E cara, eu gosto muito Quem pode botar com um shortinho Um salto eu acho máximo Mas esse shortinho É um shortinho mais longo Que vai ter o joelho E que tu botar mesmo com um escarpão Ele é longo Eu acho que fica super bonito Tu pode sair Não é muito curto Só isso, eu acho Tu vai no cinema? Não, tem mais Ah, tem Mais umas listras diferentes Mais misturas aqui Ai, que lindo isso aqui Lindo, né? Adorei Vestido é uma graça Olha esse vestido Que graça Que vestido maravilhoso, né? Muito bonito, né? Aqui nós peguei essa blusa Que linda Tá linda também Com essa legzinha Olha que roupa bonita Bárbara Fica lindo, né? Tá arrasada Agora tem mais uma saia Olha a saia que linda Bárbara E olha aqui a barra dela Maravilhosa essa saia Que ela acompanha E aqui, ó Tu pode usar com uma blusa verde Azul, branca Fica show Tudo lindo E agora nessa minha Tipo essa estampa Aqui Esse Essa listra aqui Que é uma listrinha mais Que traz todas as cores Que traz todas as cores Tem várias combinações Olha que graça que fica Tá linda É, e depois também Temos o vestido na mesma Isso Com os laranjas e tal Com o vestido longo, retão Tá tardo Bem verão E pra quem adora a listra, ó Esse aqui não tem como dizer Que engorda Não tem como dizer Que engorda, não é? Fica lindo no corpo É, não é por falta de opção Não, não é Então Eu até disse que era O overdose das listras Amei A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora A gente quer você aqui Se você veste do 44 ao 54 Mas se for um número menor também Ó, gente É, o MT A gente se acha que É, o MT Eu vestiria qualquer uma dessas roupas Saia com certeza Tranquilo É isso aí Queremos todo mundo aqui É isso aí É isso aí